. . E Runnerzinho ó, eu não vou complexo, Hot� Vem Mika, Bulba e Funk Glou receives y booooo Asta gabina 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 Св British Cop Cal Por Por By 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 Piquete, se vai pagar o boquete Se vai pagar o boquete Piquete, se vai pagar o boquete Vai pra cabo, baile funk Com muito pé acabo ao lado Basta capira, 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 capira Tchau, tchau. Tchau, tchau.